Eu não faço ideia a loucura que deve ser. Cara, eu chego seis e meia da manhã lá. Pra quê? Pra ver o que tá... Cara, eu tenho um chefe de redação, tenho uma editora-chefe, um editor executivo, mas eu vou lá e participo com eles. Mas explica pra mim, nem tanto, porque até conheço os bastidores da televisão, mas o pessoal em casa que não faz ideia como que é chegar na televisão, quem são os profissionais e o dia a dia, assim. Como que funciona? Você chegou lá seis, quem tá lá com você? Cara, eu chego lá cedinho e a gente tem que pôr a escola na avenida. Tem que pôr os repórteres na rua com pautas. E você participa disso também? Não, isso daí a equipe, os palteiros já levantaram as pautas no dia anterior. Não exemplo, aconteceu alguma coisa na cidade, é isso? Alagamento? Não, vamos lá. Eu vou pegar o exemplo de hoje. Tá, isso, boa, boa. Cheguei lá cedinho hoje, o pessoal já tem as matérias marcadas e tem as matérias factuais, o que tá acontecendo agora. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um repórter nosso foi por uma operação da polícia que descobriu que jovens com ideais nazistas estavam preparando um ataque a uma festa no Brasil, em São Paulo. O quê? É. Então, isso não tava na programação, mas aí já tem um repórter... Já tem que deslocar um cara pra lá. E aí tem uma estrutura, nós temos oito repórteres. Então, oito repórteres são oito repórteres, oito câmeras, oito iluminadores, isso aí é a equipe, né? É, isso aí é a equipe. De carro. Como chama cada equipe? Eng. Eng, exatamente. Isso aí é o Eng. Isso aí é o Eng. E hoje tá muito moderno, porque o cara sai e ele já gera um material e se ele precisar, ele entra ao vivo, porque são... Ah, é? É o Mochilink. E se ele precisar também, ele consegue mandar direto pra vocês. Consegue mandar, isso. Já gera na hora. Entendi. Antigamente você tinha que mandar um caminhão, um poço enorme e tal. Hoje não precisa mais. O que faz pra gerar na hora, sem ter esse caminhão? Não, hoje é uma mochila. É uma mochila já com o link... Tudo. Nossa. Hoje tá muito rápido, muito fácil, né? A internet possibilita isso. Então você chegou lá e já tinha definido que esse cara, por exemplo, foi apurar isso daí. Isso. E tem as pautas marcadas. Tem as histórias que já estavam marcadas previamente. Hoje, por exemplo, a gente trouxe uma história muito legal, assim, de um rapaz que quer encontrar a mãe biológica. Flávio é o nome dele. Ele quer encontrar a mãe biológica, só que além dessa história dele encontrar a mãe, a tia dele, adotiva, quer pedir perdão à mãe. Porque foi ela quem fez, quem falou pra mãe, pra mãe não procurar mais o garoto. Caramba. Então, essa senhora, Maria Cândida, muito humilde, já tinha três filhos. Ela veio ao quarto, a gravidez não tava programada. E aí ela falou, poxa, entrega essa criança pra uma família que quer... Aí entregaram pra família. Só que ela falou, mas não procura mais a família porque não vai ficar chato. E essa mulher não consegue conviver com isso até hoje, 40 anos depois. Então, a gente trouxe a matéria ali. É uma história que um rapaz que quer encontrar a mãe biológica, ele sabe que a mãe o entregou porque ela não tinha condições, não foi porque ela não amava. E aí talvez amanhã a gente já traga esse resultado, porque a gente tem feito isso constantemente. Cara, a gente tem feito matérias incríveis sobre isso. São matérias que elas têm um resultado prático, que você vê, deve dar muito prazer isso. Porque uma coisa, claro, são coisas que você não tem noção do quanto você fez bem pras pessoas simplesmente porque você tá denunciando um problema numa rua, alguma coisa. E outra coisa é você ver as pessoas realmente na hora tendo aquela felicidade. Esse jornalismo mais popular, ele me fascina por causa disso. Cara, eu tenho... Tem gente que vê com preconceito, eu vejo de uma outra forma. Muita gente tem preconceito, mas isso não me desanima, não me abala. É o jornalismo que eu gosto de fazer. Cara, eu tenho... É o mais próximo do povo que o jornalismo pode ser. Eu tenho histórias incríveis pra compartilhar. Eu vou embora do meu trabalho feliz, satisfeito. Vou dar um exemplo. Uma mãe chegou em casa. O marido tava com outra dentro de casa, alcoólatra. Ela saiu pra comprar alguma coisa, o marido ficou em casa com o filho. Quando ela voltou, a amante tava dentro de casa. E o marido falou, a partir de agora, é eu, você, a minha amante e o nosso filho. A mulher falou, que palhaçada, que pouca vergonha. E o cara violento pegou e falou assim, ou você sai ou você morre, então. Meu Deus. Aquela mulher foi embora de casa, isso no Paraná. Aquela mulher foi embora de casa. Uma mão na frente, outra atrás. Ficou com medo de morrer. Entrou num ônibus, veio pra São Paulo. Aqui ela começou a trabalhar, mas ela não tinha um tostão, não tinha celular. O cara mudou da casa. Ela perdeu o contato. O cara foi embora. Essa mulher passou 51 anos procurando pelo filho. Meu Deus. 30 anos depois, nos anos 80, ela foi no programa do Eli Corrêa. Oi, gente. O Eli Corrêa leu a carta dela. Nós conseguimos o áudio. E ela não encontrou o filho. E aí ela nos procurou. O que a gente fez? A gente chamou o Eli Corrêa pra ele ler novamente a carta. Ele lê a carta pra gente novamente aqui. E ele participou com a maior boa vontade. Eu juro pra você, Vilela. Colocamos a matéria na quarta. Na quinta. O filho dela já tava com a gente. Meu Deus. O filho dela tem um sítio. E ele voltou do sítio, entrou em casa. Olha só. Ela em São Paulo, ele no Mato Grosso. Ele voltou do sítio, chegou em casa. Falou, vou dar uma descansada e tal. Ele ligou, assiste a gente. E falou, um dia os caras vão contar a história da minha mãe. Aí eu vou achar a minha mãe. Ele falava isso todo dia. Entrou a história e ele falou assim, essa é a minha mãe. Ele ligou pra gente. E aí a gente mostrou o reencontro dele com a mãe. 51 anos. 51 anos. Imagina a felicidade dessa mulher, cara. Ela não desgruda dele. Ela não desgruda dele. Que coisa maravilhosa, cara. Ela não desgruda dele. Então, cara, é de arrepiar, velho. Eu tenho... As mais variadas de histórias. Eu tenho um... E não tem como você não se envolver com uma coisa dessa. Não tem, não tem como. Não tem como você manter o distanciamento, né? Não tem como, cara. Tem uma história. Dois franceses... Perdão. Dois brasileiros. Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Garotos foram adotados por uma família francesa. Eles foram pra lá pequenininhos, cresceram. São adultos hoje. Olha o que acontece. Os caras estão faculdade, o caramba, andando de Porsche. Montado no dinheiro. Fazenda de queijo. Vinho, caramba. Dois irmãos. Um vira pro pai. E a mãe sempre falaram que eles foram adotados no Brasil. Um vira e fala assim... Pai, quero achar minha mãe no Brasil. O outro fala... Tá louco, velho. Nunca mais. Não saio daqui por nada. São dois irmãos com cabeças diferentes. Os caras têm grana. O pai falou... Filho, você quer ir no Brasil? Vamos lá. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos via consulado. Tem advogado. Tem segurança. Melhor hotel da cidade. O cara veio. Baita estrutura. Chegou aqui. Procura, procura, procura. E nada. Advogada. Uma francesa. Fala assim... Tem um programa na TV que pode te ajudar. Vamos procurar? Vamos. Vamos. Procuraram a gente. Fizemos a matéria. Ele tinha uma informação na cabeça dele. Que ele tinha sido abandonado. No dia seguinte... A gente pôs a matéria num dia. No dia seguinte, encontramos as irmãs dele. A história não era aquela. Eles se perderam. Os meninos se perderam na rua. Lago de Socorro. Sim. Muita gente. Se perderam. A mãe morreu. O pai morreu. Família muito simples. Mas hoje, as irmãs estavam aí. A hora que a gente falou assim... Precisa fazer um DNA pra confirmar, né? Porque... Claro. A hora que meteu a foto, velho. Não tinha como. Era a cara do cara. Nossa. Era a cara do cara. Esse cara ficou tão feliz que ele encontrou as irmãs e pôde colaborar com a família. Tá ajudando a família. Se apaixonou por uma brasileira. Casou com a brasileira. A brasileira mora com ele hoje lá. Lá na França. Então, assim... E o cara escreve pra gente. Escreve. Fala, pô, e aí? Pô, muito obrigado. A gente sempre se fala. Quando eu estiver no Brasil, eu vou visitar você. A gente vai sair pra jantar. Assim, a gente vai... Cara, histórias e histórias que vão... Muitas.